Por causa do início das obras, parte do terminal precisou ser fechado. E quem transita pelo local acaba precisando circular em uma área reduzida. Seja na hora de subir ou descer dos ônibus, não é difícil perceber veículos e usuários dividindo o mesmo espaço. Para esse aposentado, o maior problema não tem sido a reforma, e sim a falta de informação. Não há menor dúvida, acho que a reforma foi necessária, se está se fazendo algo mais aprimorado, com mais cobertura, mais moderna e tudo mais, é muito útil. Agora lamentável é que ficamos assim sem sabermos em que posição os ônibus agora vão embarcar. Então estamos assim, se vir até alguém que nos orientasse, porque como você vê, o povo está aqui perdido, porque a área está fechada. O povo fica tudo se batendo no terminal, para saber onde é o ponto que vai ficar, e está atrapalhando muito. Atrapalha um pouco, por causa dessa movimentação aqui, e fica muita coisa mutuada, muito barulho. Às vezes o ônibus passa e não tem como parar muita gente no mesmo local. O superintendente da SMTT de Aracaju, Renato Teles, explica que a obra iniciada no local foi dividida em três etapas para agilizar a reforma e diminuir os transtornos. A obra no terminal dia foi pensada em três etapas para que ela pudesse avançar e ser possível ainda o uso da população no terminal. Então com a primeira etapa praticamente concluída, a próxima etapa agora vai ser no centro, no meio da plataforma, que já foi isolada, para que ela possa avançar sem risco com a população. Nas extremidades, os ônibus que ela tem parado no terminal dia foram relocados, para que a população possa continuar usando o terminal de integração. E os fiscais têm a informação para orientar a população com a devida parada. E a informação precisa com a população vai ser afixada também os terminais, orientando como pegar os ônibus no local adequado, seja na extremidade ou na outra. A obra prevê investimento de cerca de R$ 2.445.000,00 e já tem uma etapa basicamente finalizada, dando uma melhor noção de como o terminal do dia deverá ficar ao ter os trabalhos finalizados. Comerciante há 21 anos no local, seu José Antônio já aprovou as melhorias. Já ajudou muito, ajudou bastante. Quando terminar vai ficar nota 10.